Para quem não sabe, eu tenho um segundo canal de um jogo muito maneiro que une Free Fire com Fortnite e se transforma no Omega Legends, que é um jogo novo que tá trazendo muitas novidades. Então se você curte o jogo multiplayer Battle Royale, cola lá no meu segundo canal, vai tá aqui no izinho, no card aqui em cima, beleza? Então vai lá, por favor, te peço ajuda pra gente chegar aos mil inscritos lá. E agora, bora pro vídeo? Ai! Ah! Hulk! Hulk triste! Hulk sozinho toda hora! Hulk não saber o que fazer! Ah! Hulk não é nordestino! Ah! Tá! Eita, porta-porqueira! Ah! Foi mal, cara! Ah! Ah! É bom que tu vai dar uma emagrecida com essa corridinha aí! Haha! É! Hulk conseguiu pular alto! Mas Hulk triste! Ai! Hulk bater! Hulk triste porque Hulk não ter ninguém na vida de Hulk! Hulk ser amigo de Supergirl, mas Hulk querer mais! Sabe? Hulk querer amor! Hulk amar! Hulk... não sei! Hulk adora ela! Hulk se apaixonar! Hulk querer... não sei! Fazer carinho nela! Hulk querer namorar ela! Mas ela não aceitar Hulk... ah! Mas agora que Hulk já é amigo dela! Há muito tempo! Hulk pode tentar! Hulk vai tentar pedir de novo e vai ver no que vai dar! Espero que finalmente ela aceite! Mas eu tinha marcado de encontrar... ai! Ah! Tinha marcado de encontrar ela por aqui! Supergirl já está por aqui embaixo! Ah! Tá! Hulk está aqui! Onde Supergirl está? Tá! Meu amor da minha vida! Eu amar ela! Eu amar ela com todas as minhas forças! Supergirl! Supergirl! Olha aqui pra cima! É o quê? Olha aqui pra cima! Tem em cima aonde, Supergirl? Que? Ah! Tá voando! Uau! Ai, me viva, I can't fly! You believe you can touch the sky? Não! Haha! Hey, Hulk, meu amigo! E aí, Supergirl? Tá aqui embaixo? Uau! Supergirl! Quase! Você caiu na cabeça? Boa! Então... É... Hoje eu tava querendo... É... Falar uma coisa pra você não é nenhum crime, nem nada! É uma coisa diferente! Vou ficar aqui na sombra! Hum! Ah! Então... É... Foi na bochechinha? Foi só de cumprimento! Não tem tempo não, Hulk! O que você quer? É... Então... É... E Hulk já trabalhar com Supergirl faz muito tempo, certo? Uhum! Hulk se apaixonar! Hum... E... E que mais? Querer namorar! Supergirl! Você aceita namorar comigo pela terceira vez! Ai, Hulk! Eu já te falei que... No momento não dá! Eu não tô pensando nas coisas! Não dá pra pensar! E você sabe que... Muitas vezes... Tô namorada aqui! Hulk não quer ouvir mais! Tchau! Você quebrar coração de Hulk! Hulk super apaixonado! Agora Hulk com raiva de novo! Ai! 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 Sai! Compa Hulk! Mas... É sua amizade! Ah! Menina raivosa! Menina chata! Menina não gostar de Hulk! Menina achar Hulk feio! Só porque Hulk tem muito músculos e muito grande! Ah! Hulk! Hulk é bruto! Hulk é bruto mas Hulk faz carinho! Hulk quando não sente raiva é um amorzinho de pessoa! Ah! Hulk se sentir triste sozinho e Vicente! Porque o Supergirl não estará aqui! Ah! Eu não queria cortar o coração do Hulk mas... Fazer o que? Não é o momento certo! Pra mim cê sabe né? Super heroína nem sempre dá certo namoros! Ah! Que som é esse? Tá vindo por ali! Tô escutando como é a... A audição super bolada! Eu vou lá ver o que que é! Olha aí! Ah! 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 Acredito é uma de ferra Buncher! Para com isso! Ah! 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 Toma! Ah! Isso! Ah! 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 Toma aqui ó! Toma aqui ó! Toma tá emprestado! Vai bater na parede ali ó! Pronto! Eu enterrei ele dentro da parede! Porque o Ux é muito forte derrotar inimigos! Supergirl! Eu derrotei ele Supergirl! Acorda! Supergirl volta! Supergirl tá aí! Ei! Ei! Acorda! Hulk conseguiu derrotar ele! Hulk conseguiu te salvar! De novo? Não acredito nisso! Sim! Diz o que tá acontecendo comigo! Ai! Ah Supergirl! Hulk cuidar de Supergirl! Supergirl! Se não querer namorar Hulk porque Hulk é feio! Mas Hulk adora Supergirl! Supergirl muito bonita! Supergirl muito esforçada! Supergirl uma menina de ouro! Não tem problema não querer namorar comigo! Mas se você quiser! Hulk estar aqui! Ah Hulk! Obrigada Hulk! Você é lindo! Quer namorar comigo? Olha! Eu aceito! É! Hulk é vitorioso namoradinha! É! Deixa seu like! É! Prontinho! É Supergirl! Hulk amar você! Hulk tá junto de você! Hulk e Supergirl! É claro! Bruce Banner né? Hulk e Supergirl não tem como! Olha a nossa altura! mas! eu vou virar o Bruce Banner e a gente vai poder ficar juntos sempre! Muito bom! Obrigada por me salvar! Beleza! Agora eu voltei a situação normal! Ai ai! Supergirl! Agora sim! Estamos do mesmo tamanho! Ha ha ha! É! Agora vamo dar uma corridinha que eu tô um pouco gordo! Vambora! Vamos, amor!